Eu já ganhei praga de novo, não sei nem qual a diferença que faz isso aqui Perdi life, oh! Perdi life com queda sim! Perdi life com queda sim! Beleza, já foi a primeira parte Embaixo já foi naquela hora Percebeu ali foi? Vou aqui, vou Será que você encosta na pele dela lá? Encostei nela e ela não falou nada? Perceba não, minha filha Deixa eu passar aqui, vai Vou dar um hit em você e vou sair correndo Vai pra lá Vem agora tomar a sua no olho pra você deixar de ser gaiata Porra é o que, velho? Você tá caindo aí dos galhos, velho? Porra é o que, velho? Você tá caindo aí dos galhos, velho? Vai ficar gritando até te bater nela provavelmente na manhã Vai ficar gritando até te bater nela, provavelmente né? Vai ficar gritando até te bater nela provavelmente né? Terdeza da porra Por que ele está fazendo ali? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série de Sekiro, Shadow and Die Twice. Bom, eu já estou curioso para saber o que é que tem lá no templo, o que é que vai acontecer lá no templo quando a gente falar com o gordinho e usar essa parada aí. Lembrando que pelo que eu disse no episódio passado, eu descobri isso graças a Morgado. Pô, fui pro confar errado. Morgado me contou isso, que eu tenho que chegar perto dele e usar esse leque. E aí ele vai, provavelmente ele deve ir para algum outro cenário. Como o Morgado já tinha me falado, uma parte dessa quest já tinha me dado spoiler, eu já via inclusive para onde é que ele vai. Mas eu não sei se vai acontecer isso no meu jogo. KOTARO, ONUSHIMO KOTARO, ONUSHIMO Ele não vai, não vai. KOTARO, ONUSHIMO Bom, isso aqui da descrição diz que a pessoa pode voltar uma vez. KOTARO, ONUSHIMO Aconteceu, foi pica nenhuma. Ele continua imortal. Estranho. Entendi, foi nada agora. Bom, deixa eu ir lá em cima, ver se a cobra tá lá, pelo menos. Isso aqui não foi ele que me falou, não. Isso aqui eu tô acreditando. E é, porque ela não... Ela tava bugada lá no lugar. Cadê aquele... Caverna, vai aqui. O que acontece, eu vim aqui antes, porque a velha disse que a cobra estaria aqui. E aí, quando eu cheguei na ponta do penhasco, a cobra não tava lá. Aí, beleza, né? Eu achei que teria um cenário aqui e tentei me jogar aqui embaixo. Ó, agora ela tá. Pronto, foi isso aí que tava faltando fazer, basicamente. Eu tinha que ir lá no... No vale submerso. Pra... Poder correr da cobra lá. E aí, depois que ela me atacasse lá, ela vinha pra cá. E eu tava na burrice, achando que tinha bugado o meu jogo. Porque quando eu me jogava aqui, ela aparecia do nada. É isso que faltava. Aí que tá a questão. O que eu tô pensando em fazer? Pra esse episódio não ficar idiota, de eu só vindo aqui e matando essa cobra. Eu tô pensando em pegar as duas partes que ela apareceu. No caso, uma já tá aqui nesse episódio. E a outra que foi quando eu dei o primeiro hit, quando eu tirei o primeiro life dela. Que foi lá no começo do jogo. E tipo, recortar aquela cena e misturar com essa pra poder fazer esse episódio da cobra. Só pra uma pessoa entender mesmo. E aí, colocar um áudio por cima, explicando o que foi que eu fiz. Pô, o boneco ficou todo sujo de sangue, velho. Engraçado é que a gente caiu já num cenário aqui diferente. Que eu não sei se faz parte de outro cenário. Mas é um lugar novo. Aqui embaixo não tem nada. Minha gota de sangue de dragão é o item que aquela mulher pede pra poder ressuscitar de novo, né? Estranho, não tem mais nada aqui. Vamos ver do outro lado. É, tem um rio aqui que foi aquele rio que eu caí, eu acho, velho. Que essa ponte aqui foi a ponte que ela destruiu. Porra, tinha um lugar pra eu pegar ali, velho. Que vacilo, velho. Essas capas são caiadas. Estava me encomediando na hora que eu estava correndo da cobra. Ela some mesmo na cara dura, velho. Ela vai aparecer de novo. Ela apareceu atrás de novo, velho. As carpas não estão mais dropando a escama de carpas, não, velho. Tem uma carpa amarela aqui que eu fiquei de pegar. Ela já ressuscitaram? Ficou uma faltando ainda. Vamos ver o que que ela dropa. Aí, ó. Essa daqui dropou. Não é todas que dropam, não. É uma específica. Eu lembro que aqui tinha uma carpa amarela. Eu lembro que aqui a carpa está atrás da parada e está me enxergando. Tem uma que está aqui, ó. É aquela. Uma daqui dropa. Então, agora eu fiquei curioso, velho. O que será que tem naquela corda ali em cima? Eu vou ir lá de novo para pular de novo. Vou viajar. O pior não, velho. Não é daqui, não, velho. Foi do lugar que eu estava em específico, velho. Não vai ter como eu voltar para aquele lugar, não. Porque aqui foi antes de eu me jogar na cobra, velho. Lá ele. De eu matar a cobra, na verdade. Será que daqui ele já cai lá no cenário? Que ali, ó. Foi naquela ponte ali que eu me joguei, ó. Só que aqui vai estar muito distante. Olha lá, ó. Ele morre. Que engraçado é que... Os inimigos lá embaixo conseguem visar ainda. É, eu não sei se eu vou juntar ou não. Vou procurar ainda onde é que está aquele episódio. Eu nem sei. Agora a gente já pode até comprar aqueles itens lá do... Da propriedade de Rinata, velho. Vou ir lá. Nossa, é o viado, velho. Ele não sobe, já, velho. Não, não. Esse cachorro é uma desgraça, eu quero segurizar ainda, velho. Não sei se eu compro a máscara, velho. A máscara é o item mais caro. Vou comprar ela. Dessa cabaça aqui, eu ainda não consegui comprar, velho. Agora só está faltando só a cabaça e a grama. Mas a grama... Nem faço questão. Esse episódio era só isso mesmo, velho. Eu estou com fome, velho. Eu tenho que fazer minha comida. Vou fazer lá o gohan. E aí, depois eu continuo jogando. Quem é a outra pessoa que estava vendendo a outra parte da máscara, velho? O foda é que eu acho que eu nem encontrei todos esses vendedores, velho. Janet. É, é isso aí o episódio, velho. Vou voltar logo para a bonfire certa e deixar o boneco já lá. Vamos ver quem vai ser o próximo chefe. Valeu aí, galera. Muito bem. Tchau.